Música Então presta atenção, o jogo começou Sei que você pensava, mas não acabou E eu só acho que o jogo virou Trecho fácil, uma noite ainda sou bom Atirando a sua cara, não vai sozar nada Não tenho globo, menina, isso é minha letra Posso que é o cara, mas cê é piada Hoje o prêmizinho é na senha dessa quebrada Rasgando sua mente, criando uma ponte Até o santo grau pra tomar uma coquinha Joga essa pra mim, mano, bem geladinha Lá no Mengão, mais um dia de viva Hoje é domingão, a carne já tá assando Chamos de fé, cada um traz um desconto inteira Já tá feita, trajado de branco pra nós Quero paz, no resto um atirando Eu quero paz, quero paz Digo de vibes atrás Sempre tô buscando mais Mano, eu tô cheião de gás De segunda a domingo Domingo pede cachimbo O cachimbo é de ouro Ouro eu quero até infinito Eu quero paz, quero paz Digo de vibes atrás Sempre tô buscando mais Mano, eu tô cheião de gás De segunda a domingo Domingo pede cachimbo O cachimbo é de ouro Ouro eu quero infinito Me sinto muito bem, ficar rico é o foco Se precisar eu tô aqui Ascensão logo logo Domingão na praia Não tô mais monótono Nesse Minecraft Tão cheio de bloco Mas, tudo que é bom não é de graça Mas, tudo vai essa é a graça Vai, sua música é uma faça E esses cara não é nem ameaça Você se empresta a tua aéreo Vai que tá no mic mano Fica me quiseira Muito te dou prevendo Passar de seu tá rebaixado Na frente da firma inteira Muita gente vem me perguntar Qual o segredo pra fazer isso Com exatidão Eu respondo que é simples Basta você ser foda Enche-te na missão Mano, nada que nunca vem fácil Mano, tô correndo muito rápido Fazer isso aqui já virou Mas com hábito Muito, 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 muito prático Mister M, eu sou mágico Meu quarteito é mais fantástico Tô queimando seu rap de plástico Me sentindo um pouco sádico Eu quero paz, quero paz Digo de vibe atrás Sempre tô buscando mais Mano, eu tô cheião de gás De segunda a domingo Domingo pede cachimbo O cachimbo é de ouro Ouro eu quero até infinito Eu quero paz, quero paz Digo de vibe atrás Sempre tô buscando mais Mano, eu tô cheião de gás De segunda a domingo Domingo pede cachimbo O cachimbo é de ouro Ouro eu quero infinito Música 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 Música